E hoje é o dia nacional do fonoaudiólogo. Em comemoração, uma campanha aberta ao público foi realizada no Vão do Masp, em São Paulo. E aí ó, já vai um alerta aí para quem gosta de escutar música alta. Mudanças simples nos hábitos podem evitar males irreversíveis, olha só. Ouvir música muito alto faz mal à saúde. Esta boneca ajuda a entender o porquê. É que a Duda, como foi batizada, mede a intensidade do som emitido nos fones de ouvido. O nível recomendado é de até 85 decibéis. Após ouvir especialistas, Rodrigo percebeu que precisa mudar o hábito. Se é prejudicial, não tem por que deixar tão alto. Eu deixo no volume que elas recomendaram para manter a audição. O volume que emite mais de 100 decibéis pode resultar na perda de audição. Acima de 85 dB, dependendo da quantidade de horas que a pessoa usa, pode causar perda de audição. E a perda de audição, desse modo, por ruído, ela é irreversível. E o pessoal, esse é um dado forte, né? Acho que isso convence, né? É, porque a perda de audição aí não tem mais jeito. Aí tem que ser feito algum tratamento e não tem um tratamento por remédio. Então aí é outras formas, aparelho auditivo. Na campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, o público também podia medir, por meio deste aparelho, a intensidade e os ruídos da voz. É uma espécie de fotografia oral. Por meio de uma análise computadorizada da voz, você consegue ver qual é a intensidade da voz, que volume que você usa essa voz, se a sua voz é grave, se a sua voz é aguda. Mas também ele pode detectar se a sua voz tem algum ruído, alguma falha e nos ajudar no diagnóstico de alguma alteração vocal, que chamamos de disfonia. Entre muitas dúvidas e mitos sobre dicção está a língua presa. Um problema que o quanto antes for identificado, mais eficaz será o tratamento. A língua presa é quando o frenulo lingual, que é esta linha que tem embaixo da língua, ligando a língua ao assoalho da boca, quando ela nasce encurtada. Então, se nasce encurtada, ela segura a língua nessa região inferior. E o bebê pode ter dificuldade de sucção, de sugar o peito da mãe, de deglutição, de engolir os alimentos e mais tarde de falar. Se a gente diagnostica precocemente, pode levar a uma decisão, se é necessário alguma intervenção ou uma orientação para a mãe, para que a gente previna problemas, tanto relacionados à deglutição, à mastigação, como também à fala. Obrigado.